É, e navegar pela internet com uma velocidade cada vez maior é comum. A tal da banda larga proporciona essa vantagem. É, mas acredite, 10% das residências brasileiras com acesso à internet ainda usam conexão discada. São mais de 2 milhões de moradias. Você se lembra desse barulhinho? Apesar que eu sou nova, mas eu lembro. Era um barulhinho constante, até parece que pegar no tranco. Ah, é um barulhinho de fax. É o sinal da internet discada. Para a maioria das pessoas, isso faz parte do passado. Nessa época não existia nem YouTube, eu acho. Você tem desse tipo ou não? Não, não, já faz bastante tempo, graças a Deus. É, mas muita gente ainda acessa a rede dessa forma. Kate, por exemplo, vive em Poá, na Grande São Paulo. A banda larga ainda não chegou na rua onde mora. A conexão é lenta e vive caindo. Faz pouco tempo, a gente tinha um trabalho de escola para fazer, viemos se reunir aqui em casa e cadê a internet, que não queria funcionar. Tivemos que correr na La House, fazer o trabalho lá e entregar. 10% dos domicílios do país ainda se conectam à internet por meio de uma linha telefônica. O alto custo das tecnologias mais avançadas e a falta de infraestrutura de algumas regiões são os maiores problemas enfrentados pelos brasileiros. Porque existem localidades, principalmente aquelas localidades rurais, onde você, mesmo querendo pagar, você não tem a infraestrutura que chega até lá. Mesmo nas áreas urbanas, a internet é cara e mal avaliada pelos usuários. Nossa internet é uma qualidade péssima e em qualquer modalidade, tanto residencial quanto a internet móvel também. É muito ruim. O governo federal prevê que até 2014, 40 milhões de lares terão acesso à internet banda larga. Para o especialista, ainda é pouco. Eu acho que o plano só deveria terminar quando tivéssemos 100% dos domicílios brasileiros conectados.